Meus amados irmãos, recentemente eu trouxe aqui um vídeo denunciando o pastor Abner Ferreira que participou de uma reunião ecomênica com o Papa e vários líderes mundiais e pedi para que todos tomem cuidado com esse bispo e com o ecumenismo, certo? E hoje eu venho trazer aqui o que é o ecumenismo 8 fatos para você não crer no ecumenismo Fique no vídeo até o final Olá meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Saulo Ataíde Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alfa Meus amados irmãos, recentemente eu trouxe aí um vídeo denunciando o pastor Abner Ferreira Líder da igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira Ele participou de uma reunião ecomênica e eu trouxe a tona essa reunião Não passou por debaixo dos panos É necessário que haja a manifestação dos protestantes Porque a palavra já fala protestantes É protestar contra tudo aquilo que é errado Então devemos exercer o nosso papel de protestante Tá ok meus amados irmãos? E hoje eu quero trazer aqui, meus amados irmãos Um vídeo bastante interessante que eu achei de um pastor Eu não vou mostrar o vídeo por causa de direitos autorais Mas eu estarei colocando apenas o áudio dele E eu quero que vocês prestem atenção neste áudio Desde já eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo para o máximo de pessoas Espalha esta informação Este áudio vai abrir os teus olhos Vai abrir a tua mente a respeito do ecumenismo Agora antes de eu fazer isso, meus amados irmãos Vocês que já conhecem o meu canal Já deixa o seu like Vocês que não conhecem, inscreva-se Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação No meu canal eu trago aqui notícias apocalípticas Estudos escatológicos, pregações, testemunhos Então você que chegou agora, já deixa o like Inscreva-se e ative todas as notificações Para não perder nenhuma publicação, tá ok? Também peço a vocês que se inscrevam no meu canal secundário Saula Taíde Oficial Por lá eu estou colocando meus vídeos pregando na rua junto com minha equipe Proclamando a volta de Jesus Um evangelho cristocêntrico E tem um testemunho aqui, uma vida, certo? Aceitou Jesus na última vez que a gente foi pregar na rua Na hora não aceitou, mas depois me procurou E disse que depois ouviu aquela pregação ali Aceitou a Jesus como o único suficiente salvador Se arrependeu, deixou a cachaça, deixou a bebida Então eu queria contar esse testemunho aqui Que o nosso trabalho na rua não está sendo em vão Vidas estão movindo, a palavra está sendo brotada Glória a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus E vamos continuar até Jesus voltar Amém? Então vai lá no meu canal secundário Saula Taíde Oficial Escreva-se, ative as notificações para apoiar Tá ok? Vamos dar uma olhada nesse áudio, meus amados irmãos Presta atenção Amados irmãos Eu vos saludo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Hoje, sempre com a ajuda de Deus Trataremos do seguinte tema Preste atenção Oito razões por que nós pentecostais Genuinamente bíblicos Não podemos aceitar o ecumenismo Querido obreiro Não se esqueça de algo sumamente importante A Bíblia Sagrada não é um simples ou mero livro A Bíblia Sagrada é a inspirada A inerrante A infalível A absoluta A autoritativa A completa A suficiente A sempre atual E a eterna E a eterna Palavra de Deus E que o Espírito Santo Nos auxilie Na administração Desta mensagem Amém O ecumenismo O ecumenismo Não apenas defendido Mas imposto atualmente pelo cristianismo apóstata Não é um fenômeno pós-moderno O ecumenismo apóstolo O ecumenismo apóstolo O ecumenismo apóstolo De todas as religiões do mundo Católicos 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 Protestantes Evangélicos Judeus Moçumanos Budistas Indus Panteístas Animistas E etc Agitando as bandeiras do politicamente correto Da inclusão Da inclusão inconsequente E da tolerância falsa e antibíblica O ecumenismo veio a coobitar até mesmo Algumas igrejas pentecostais Outrora bíblicas Ortodoxas Poderosas em Cristo Cheias do Espírito Santo Evangelísticas E Missionárias Desgraçadamente O impensável aconteceu Tendo em vista a gravidade espiritual deste momento Apresentaremos oito razões pelas quais nós pentecostais Genuinamente bíblicos Somos contra o ecumenismo Não visamos aqui desrespeitar religiões ou religiosos Mas, como atalaias de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Temos a obrigação bíblica e espiritual de advertir o povo de Deus Quanto as investidas de Satanás Nestes tempos difíceis e trabalhosos Segundo Timóteo capítulo 3 e versículo 1 O que nos consola nesta instância tão difícil e estressante É saber que o Senhor Jesus está às portas Tiago capítulo 5 e versículo 9 Vejamos, portanto, as oito razões por que condenamos bíblicamente o ecumenismo religioso Primeira razão O ecumenismo contraria frontalmente a Bíblia Sagrada A inspirada e inerrante palavra de Deus Advertindo os irmãos de Corinto Que já começavam a comungar com os ídolos Paulo foi enérgico, claro e contundente Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça E que comunhão tem a luz com as trevas E que concórdia há entre Cristo e Belial Ou que parte tem o fiel com o infiel E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos Porque vós sois o templo do Deus vivente Como Deus disse Neles habitarei E entre eles andarei E eu serei o seu Deus E eles serão o meu povo Segundo aos Coríntios capítulo 6 Do versículo 14 ao 16 As palavras do apóstolo são mais do que suficientes Ouçam-las e coloquem-las em prática Segunda razão O ecumenismo não admite a exclusividade do Deus único e verdadeiro Devido a sua natureza O ecumenismo não pode admitir a realidade do Deus vivo Único e verdadeiro Porquanto, de acordo com os seus cânones O Deus da Bíblia Sagrada não passa de uma divindade Entre outras divindades Em seu confuso e ímpio panteão Conforme ocorria nos tempos do apóstolo Paulo Atos capítulo 17 E versículo 23 Sim, querido obreiro Para o ecumenismo O Deus da Bíblia não passa de um ilustre desconhecido Tem altar Mas não tem nome Nem autoridade O Deus da Bíblia Sagrada, porém Sendo o Criador dos céus e da terra Não é uma divindade ecumênica Porque exige adoração exclusiva de todas as suas criaturas morais Anjos e homens Conforme Ele demanda de todos nós Através de Isaías Eu sou o Senhor Este é o meu nome A minha glória, pois, a outra e não darei Nem o meu louvor As imagens de escultura Isaías capítulo 42 E versículo 8 Portanto Adoremos somente a Deus Pois assim o Todo-Poderoso Nos requer Não terás outros deuses diante de mim Não farás para ti imagem de escultura Nem alguma semelhança do que há em cima nos céus Nem embaixo na terra Nem nas águas debaixo da terra Não te encurvarás a elas Nem as servirás Porque eu, Senhor teu Deus Sou Deus zeloso Que visito a maldade dos pais nos filhos Até a terceira e quarta geração Daqueles que me aborrecem E faço misericórdia em milhares aos que me amam E guardam os meus mandamentos Êxodo capítulo 20 Do versículo 3 ao 6 Terceira razão O ecumenismo não admite a exclusividade de nosso Senhor Como o único e suficiente Salvador da humanidade O ecumenismo, por ser o que é Também não pode aceitar esta proposição áurea da Bíblia Sagrada O Senhor Jesus Cristo O eterno Filho de Deus É de fato o único e suficiente Salvador da humanidade Segundo os cânones ecumênicos Jesus não passa de um Salvador Entre outros tantos salvadores Todavia, eis o que o apóstolo afirma Acerca da exclusividade salvífica de nosso Senhor E, em nenhum outro há salvação Porque também debaixo do céu Nenhum outro nome há Dado entre os homens Pelo qual devamos ser salvos Atos capítulo 4 e versículo 12 Portanto, a verdadeira pregação do Evangelho Jamais se coadunará com o ecumenismo Porque quando evangelizamos e fazemos missões Proclamamos que somente Jesus Cristo salva E liberta o homem do pecado Quarta razão O ecumenismo não admite a exclusividade E a soberania da Bíblia Sagrada A inspirada e inerrante palavra de Deus Segundo as diretrizes do ecumenismo A Bíblia Sagrada não é a palavra de Deus Mas um conjunto de textos religiosos antigos Dos judeus e dos cristãos E devido a sua antiguidade Já se tornou obsoleta e inadequada ao homem moderno Logo, aos olhos dos ecumênicos A Bíblia é apenas um livro de religião Como os das demais religiões Todavia, a Bíblia Sagrada não é um livro qualquer Ela é a palavra de Deus Conforme testemunha o Santo Apóstolo Toda escritura divinamente inspirada É proveitosa para ensinar Para redarguer Para corrigir Para instruir em justiça Para que o homem de Deus seja perfeito E perfeitamente instruído Para toda boa obra Segundo Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17 O ecumenismo não pode tolerar a Bíblia Sagrada Pois a eterna palavra de Deus É radicalmente contrária às suas proposituras A Bíblia é o livro dos livros Ela é única Aleluia Quinta razão O ecumenismo não admite o cumprimento da Grande Comissão Que nos confiou o Senhor Jesus A evangelização de todos os povos Até os confins da Terra Tendo em vista a sua natureza aparentemente inclusiva e tolerante O ecumenismo não pode aceitar os termos da Grande Comissão Que nos deixou o Senhor Jesus Pois o Santo Evangelho Incita a todos os povos A receber o Eterno Filho de Deus Como o único e suficiente Salvador Eis o que nos ordenou o ressuscitado Portanto, ide, ensinai todas as nações Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Ensinando-os em greto Ensinando-os a guardar todas as coisas E os coaches que eu vos tenho mandado E eis que estou convosco todos os dias Até a consumação dos séculos Mateus 28, 19 e 20 Portanto, não nos deixemos intimidar pelas armadilhas teológicas do ecumenismo A semelhança de Paulo, evangelizemos e façamos missões pregando o reino de Deus e ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo sem impedimento algum Atos capítulo 28 e versículo 31 Jesus Cristo é o único salvador da humanidade Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus Ele é a nossa única esperança Sexta razão O ecumenismo não admite a genuína igreja de Cristo porque ela sempre foi e será um povo bíblico, sacerdotal, profético e composto exclusivamente pelos que creem no Senhor Jesus Cristo como o único salvador da humanidade Portanto, o ecumenismo, sendo uma das armas do anticristo sabe que a igreja de Cristo é o único poder capaz de forçar as portas do inferno Mateus capítulo 16 e versículo 18 O homem do pecado está ciente outro sim de que os crentes em Jesus sendo habitação por excelência do Espírito Santo tem o poder suficiente para impedir-lhe a manifestação plena conforme assegura-nos o apóstolo Paulo Porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado E então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda Segundo Timóteo capítulo 2 versículos 7 e 8 Portanto, firmemos-nos em Jesus Cristo verdadeiro homem e verdadeiro Deus e atentemos às advertências do apóstolo João Filhinhos, é já a última hora e como ouvisteis que vem o anticristo também agora muitos se tem feito anticristos por onde conhecemos que é já a última hora saíram de nós, mas não eram de nós porque se fossem de nós ficariam conosco mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós e vós tendes ao santo santo e sabeis tudo 1 João capítulo 2 do versículo 18 ao 20 Sétima razão O ecumenismo não admite a escatologia bíblica ensinada pelos santos profetas e apóstolos de nosso Senhor porque a doutrina das últimas coisas contraria todos os interesses do dragão do anticristo e do falso profeta portanto, todas as vezes que anunciamos a iminência da volta do corteiro o diabo e seus lugares tenentes levantam-se contra nós porque sabem que, em pouco tempo cumprir-se-á, na jornada da igreja de Cristo esta gloriosa promessa que nos fez o Senhor através de seu santo apóstolo e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco Amém Romanos capítulo 16 e versículo 20 A legítima escatologia bíblica contraria frontalmente todos os postulados do ecumenismo porque evidencia a todos o iminente arrebatamento da igreja a grande tribulação o término do reinado do anticristo o milênio o juízo final e culminando todas as promessas divinas desde antes da fundação do mundo a introdução dos redimidos pelo Cordeiro de Deus na Jerusalém Celeste onde estaremos para sempre com o Senhor não deixemos, pois, de proclamar o arrebatamento da igreja em breve, Cristo virá Amém Maranata Oitava razão O ecumenismo O ecumenismo, apesar de seu pretenso caráter inclusivo não pode tolerar as igrejas genuína e biblicamente pentecostais que, no poder do Consolador Divino que, no poder do Consolador Divino, apregoam que Jesus Cristo salva batiza com o Espírito Santo cura os enfermos opera sinais de maravilhas e, muito em breve, virá arrebatar os santos Queridos obreiros zelemos pela vinha do Senhor pela igreja do Cordeiro Não nos deixemos emlear pelos encantos falsos e trágicos do ecumenismo Se o fizermos, perderemos a nossa alma conforme adverte-nos gravemente o apóstolo Prestemos atenção Porque, se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade já não resta mais sacrifício pelos pecados Mas, uma certa explicação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários Hebreus, capítulo 10, versos 26 e 27 Por conseguinte, não aceite as propostas do ecumenismo Não queira estar entre os hereges e apóstatas para que, no último dia, não ouça do Cordeiro de Deus esta dura e irrevogável sentença Nunca vos conheci Apartai-vos de mim Vós que praticais a iniquidade Mateus, capítulo 7, versículo 23 Continuemos, pois, a falar o que convém a sã doutrina Ensinemos as ovelhas do Senhor a serem puras santas e comprometidas com a Bíblia Sagrada a inspirada e inerrante palavra de Deus Santifiquemos-nos Santifiquemos-nos para que não sejamos aprisionados por Satanás e por seus prepostos Oremos Leamos a Bíblia Lotemos em prol do rebanho do Senhor Pois, em breve, ele voltará Cuidado com o ecumenismo Pois, contraria a Bíblia Sagrada A inspirada e inerrante palavra de Deus Em sumo, voltemos a ser, querido obreiro Uma igreja verdadeiramente pentecostal Retornemos às nossas raízes A palavra de Deus A palavra de Deus Aos ensinamentos que nos legaram os pais fundadores Lembremos-nos, pois, de nosso primeiro amor E busquemos um avivamento urgente Em primeiro lugar Retornemos a palavra de Deus A Bíblia Sagrada Depois a oração Ou concomitantemente a oração E em seguida Voltemos a pregar a doutrina da santificação Porque sem a qual Ninguém Nem eu Nem você, querido obreiro Veremos ao Senhor Sejamos firmes Precisamos de imediato Voltar a evangelizar o nosso país De norte a sul Com o verdadeiro evangelho de Cristo Pregando que ele salva Que ele liberta Que ele batiza com o Espírito Santo E distribui a sua igreja Dons espirituais Vivamos, pois, de acordo com os mandamentos De nosso Senhor Porque o ecumenismo Contraria a Bíblia E se o adotarmos Colocaremos a nossa alma Em risco Sim, querido obreiro Iremos para o inferno E depois seremos lançados no lago de fogo Eu sei que, infelizmente Há muitos obreiros e crentes Que já não acreditam Nem nas penalidades Nem nos galardões eternos Mas eles existem Mas eles existem E muitos Só Só ande-se conscientes A ar dessas realidades Depois que se perderem Mas isso não precisa acontecer com você Volte ao seu primeiro amor E adote A Bíblia Sagrada Sim, a Bíblia Sagrada Como a sua única regra de fé e prática Tudo aquilo que a Bíblia não nos permitir Não façamos Para que não percamos a nossa alma E eu posso garantir-lhe Homem de Deus Que o ecumenismo Contraria frontalmente a Bíblia Sagrada O Livro de Deus Que o Senhor Nos abençoe A todos A paz de nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Amém Quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas Maranatas Ora vem Senhor Jesus Bem meus amados irmãos Esse foi o vídeo de hoje Deixe a tua opinião nos comentários Eu espero que você tenha aprendido O que é o ecumenismo Inscreva-se no meu canal Ative todas as notificações Para não perder nenhuma publicação Eu vou lá Fiquem com Deus Adeus